Fala galera, beleza? Vou mostrar pra vocês nesse vídeo como se apaga a luz de manutenção, de inspeção da Volvo XC60 Ok? Um procedimento rápido e fácil que você mesmo pode fazer Caso surja alguma dúvida, no link da descrição vai estar todo o passo a passo descrito lá de como apagar a luz, tá? Ok? Vamos? Bora pro vídeo, vem comigo! Música 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 Música